Aumenta o volume da putaria aí, que o DJ Traki não enxergou, tá? Novinha do peitidurinho, pega, pega a visão Novinha do peitidurinho, pega, pega a visão Taca, 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 taca chota nos ladrão Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão Taca, 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 xota no ladrão Taca, 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 xota no ladrão Toma, toma cinco charras, desce na disposição Kika no pau de ladrão Kika no pau de ladrão Kika, no kick, no kick, no kick Kika no pau de ladrão Kika no pau de ladrão Essa daqui é Mandela, der lançamento pra você DJ Track nós tá tocando, o beat pra tu descer Tessica xereca, sobe ca xereca Tessica xereca, sobe ca xereca Tessica xereca, sobe ca xereca Que os ladrão que da favela vai comer sua perereca E DJ Traquinas, solta a putareia porra É o DJ Traquinas, aí Tem um relíquio, esse é relíquio Moleque das antica aí, ó Novinha do peitim durinho, pega, pega a visão Novinha do peitim durinho, pega, pega a visão Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão Taca, 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 t Quica no pau de ladrão Quica no pau de ladrão Essa daqui é Mandela, der lançamento pra você DJ Traquinas tá tocando, o beat pra tu descer SS Caxereca, sobe Caxereca SS Caxereca, sobe Caxereca SS Caxereca, sobe Caxereca Que os ladrão que da favela vai comer sua perereca E DJ Traquinas, solta a putareia porra É o DJ Traquinas, é um relíquio, esse é relíquio Moleque mais antico aí ó Tomat, t Bomba, t Bomba, t Bomba, t Bomba, t Bomba Tomat